E também nos Estados Unidos, Maryland resolveu acabar com milhares de condenações ligadas ao consumo ou porte de maconha. A Procuradoria Geral disse que os indultos serão estendidos a qualquer pessoa condenada por porte da droga, o que impacta e muito a população negra e parda. O estado de Maryland, no nordeste dos Estados Unidos, vai anular 175 mil condenações por uso de maconha. A decisão foi confirmada pelo governador Wes Moore ao jornal Washington Post. O democrata e primeiro governador afro-americano de Maryland disse que pretende consertar um grande número de erros históricos, com a assinatura de um decreto de anistia. Cerca de 100 mil pessoas condenadas por porte ou uso de maconha, que hoje é legal no estado, vão passar a ter ficha limpa. Segundo Moore, muitas pessoas, a maioria das quais pertencentes a minorias étnicas, ainda são rejeitadas no emprego, no acesso à educação ou à habitação, devido a antigas condenações por posse de cannabis. Com quase 6 milhões de habitantes, o estado de Maryland legalizou o uso recreativo e a venda de maconha no varejo após um referendo em 2023. A Procuradoria-Geral disse que os indultos serão estendidos a qualquer pessoa condenada por contravenção por porte de maconha, que impacta em muito a população negra e parda de Maryland. De acordo com a União Americana pelas Liberdades Civis, os negros têm três vezes mais probabilidade do que os brancos de serem presos por porte de maconha. De acordo com a União Americana pelas Liberdades Civis,